E essa moça E essa moça tá diferente já não me conhece mais está paladita pra frente está me passando pra trás essa moça tá decidida se supermoder A senhora vai gostar do jambon de Parma e depois do jambon de Parma Eu prefiro o jambon de Parma porque ele é um pouco mais moleque, ele põe na boca Eu acho que é muito bom, ela me olha de cima e vai desinventar o som Faço-lhe um concerto de flauta e não lhe desperte emoção Ela quer ver o astronauta descer na televisão O que é que tem? Ela me desfaz O que é que tem? Ela só me guarda em despeito O que é que tem? Ela só me guarda em despeito O que é que tem? Ela ainda não quer ver O que é que tem? Ela só me guarda em despeito Ela só me guarda em despeito É o que é que tem? Ela só me guarda em despeito É uma soddisfação para mim, muito gostoso. Obrigado.